Bem-vindos ao Mais Chupado Prespecial No programa de hoje eu vou continuar com o Estado Futuro Dessa vez, ao invés de pegar as mensais Eu peguei dois encadernados Eu vou fazer dois vídeos com dois encadernados Que são esses Enormes, aqui eu estou trazendo Flash Jovens Titãs, Esquadrão Suicida E Monstro do Pântano Cada um tem 184 168 páginas, é página pra caramba Então eu vou tentar ser Mais conciso ainda do que os que eu estou fazendo Das mensais Todas as histórias aqui, elas são Minisséries em duas partes Então são muitos títulos Que eu acabo falando O outro vídeo, eu peguei os outros Dois encadernados Pra comentar E também vai ser meio corrido Desse jeito, então eu vou começar logo Com Esquadrão Suicida e Monstro do Pântano A gente começa com a história Do Esquadrão Suicida E ela é do Robbie Thompson E ela foi uma História meio estranha Dentro do Estado Futuro Pra mim Com a minha relação do Estado Futuro A maioria das histórias Eu acabo não gostando Mas essa Ela foi um jogo de enganos O Robbie Thompson Ele me enganou Várias e várias vezes A gente começa com uma Liga da Justiça meio estranha Que se apresenta como uma Liga da Justiça Quase bizarra Que é liderada Nenhum desses personagens É o personagem A Mulher Maravilha É a Mulher Hipnótica O Batman Ele não é o Batman Ele é um dos Coruja É um outro Flash Que é a Australiana O Ajax Não é o Ajax O Caçador de Marte Não é o Caçador de Marte É o O Cara de Barro E o Superman Dessa Liga É o Conor Kent O Superman O Superboy Havaiano E bem A partir desse início A gente percebe Que eles estão lutando Contra vilões Que estão fazendo Papel de Heróis Como a Mongal O Sinestro E o Brainiac E já Já nesse início Você começa a estranhar Não sabe bem O que está acontecendo A história Vai mostrando Que na verdade Eles estão na Terra 3 A terra do Sindicato da Justiça O Sindicato da Justiça Ele foi Dizimado Por essa Liga da Justiça E a Liga da Justiça Essa Liga da Justiça Na verdade É uma versão Do Esquadrão Suicida E quem está liderando E na verdade Obrigando Eles a agirem Dessa forma É a Amanda Waller Inclusive com cabeças Explodindo E essas coisas Então O desenvolvimento Assim A gente começa com O Conor Kent Que eu não gostei Desse Conor Kent O Superboy Ele sempre foi Inicialmente Ele era uma pessoa Aquele adolescente Completamente voltado Com tudo Ele foi crescendo Se desenvolvendo Existe Foi construído Com o tempo Mesmo de forma Desconexa Fragmentada Difícil Foi por tempos E tempos Que ele foi Sendo apresentado E de repente Apagado Mas existe um Conor Kent E não tinha nada a ver Com o que estava sendo apresentado Um personagem Meio sádico Meio Que não se importa Com nada Nessa história Mas ele se importa A gente vai Lendo a história E como eu disse Esse autor O Rob Thompson Ele foi me enganando A cada virada de página A cada apresentação Do personagem E eu comecei a gostar Cada vez mais Dessa revista Até que Na verdade Até que não E aí a história Vai se desenvolvendo Até que o Esquadrão Suicida Da Terra 1 Vem pro universo Da Terra 3 Pra tentar resgatar A Amanda Waller E bem Gostei Gostei da história Achei bem Bem legal Todo o desenvolvimento Que foi apresentado Até o final O final aponta De uma versão Completamente Desesperadora Tem um final Interessante Um final Esperançoso Um final Até digno Pro Conor Meio que passando A obação Pro Conor E falando Agora Superman Essa é a sua Terra Você tem que Defender ela A todo custo Achei legal O que aconteceu Enfim Faz até referências Aos vários momentos Que o Superboy teve Ao longo da vida dele Bem Dando continuidade A gente vai pra Superwoman Ou a Supergirl A Kara Zorrel A Kara Zorrel Superwoman Em duas covas Da Margaret Bennett Margaret Bennett Com Margaret Sauvage Na arte A arte é o que mais Chama a atenção A historinha Ela tem uma narrativa Onírica Tem essa Busca pela esperança Da aceitação É criado Num futuro Não determinado Um refúgio interestelar Que fica na lua E Bem A gente vai acompanhar Uma personagem Uma Alienígena Que chega nesse planeta Chega na lua E precisa Ser aceita Pela Supergirl Ou a Supergirl Acaba fazendo amizade Com ela E tem um desenvolvimento De aceitação Acho que a grande base Dessa história É isso A luta da Kara Zorrel Contra a violência Que sempre a perseguiu E essa presença dela E a importância dela Nesse novo local Que é o refúgio interestelar Para todas as pessoas Todos os seres Que não são aceitos Na galáxia inteira Ela tem uma proposta Interessante Mas não sei Ela termina Me terminou Eu terminei com a sensação De apenas Ok Não é grande coisa Ela parece que Tenta ser mais Do que ela consegue entregar Aí a gente vai Para a história Do Senhor Milagre Aqui Essa história Ela pertence A duas Está em quatro partes Na verdade São histórias backup Menores Que saíram dentro Da Superman de Metrópolis Da Superman Mundos em Guerra Que eu já comentei No vídeo sobre o Superman Sobre a mensal do Superman Elas apresentam O Shiloh Norman Que é o terceiro Senhor Milagre Que foi treinado Pelo Scott Free Foi criado Pelo Jack Kirby Em 73 Mas que sempre Ficou eclipsado Pelo Novo Deus Por tudo que o Novo Deus Acabou A presença do Novo Deus No Universo DC Então o Shiloh Sempre foi Um personagem Secundário Até que teve Alguns momentos De protagonismo Principalmente Naquela história Do Morrison Dos Sete Soldados da Vitória Mas em geral Ele fica Em papel secundário O autor Que é o Brandon Whiston Ele retoma o personagem Agora Recentemente Está saindo agora Não sei se foi Dezembro Janeiro Dezembro de 2021 Janeiro de 2022 Uma continuidade Ou pelo menos Uma minissérie Com esse personagem Então Bem O que basta saber É que o Brandon Sabe trabalhar De uma forma Bem interessante Esse Senhor Milagre Que não é o Scott Free Definitivamente Ele tem uma identidade Própria Ele inclusive Tem uma relação Com a caixa materna Em uma relação De depressão E com os poderes E de não saber Realmente Usar Os poderes Que ele tem De uma forma Bem diferente Do que a gente Via No Scott Free E é legal Aqui Como eu disse Acaba passando Por Por quatro edições Diferentes Que foram lançadas Nos Estados Unidos E dois títulos Diferentes Que é o Superman de Metrópolis E Mundos em Guerra A gente começa Com o estilo Preso em Metrópolis Depois que o John Miniaturizou a cidade E aí a gente vai Acompanhar ele Dentro da cidade Tentando entender O que está acontecendo Até que ele foge Para o mundo bélico Que é onde o Clark Estava preso Na história Mundos em Guerra Legal Achei Achei interessante Os dois momentos E a forma Como esse personagem Foi Foi desenvolvido A revista Ela vai terminar Com o monstro do pântano O monstro do pântano Olha aqui Só uma passagem Do John Fazendo referência Ao momento Que a cidade Ainda está miniaturizada Lá na Fortaleza da Solidão E a revista Essa revista Termina com o monstro do pântano Do Renvi E é uma história É mais uma história Que eu gostei A gente tem muitos Altos e baixos No estado do futuro A gente vê uma narrativa Sobre um fim do mundo E a esperança De um monstro vegetal Que é o monstro do pântano Em recuperar a humanidade Por causa de todos os problemas De guerras Entre super-heróis e vilões Entre nações A destruição da própria biosfera Que é o planeta Terra A humanidade Foi sendo Foi se autodestruindo Basicamente O monstro do pântano Nessa história Já está num futuro Bastante avançado Ele está em busca Do que sobrou da humanidade Existem focos De humanos Que estão se escondendo Da devastação verde Que eles consideram Que o mundo verde Acabou crescendo E ele que engoliu Os humanos Quando na verdade O monstro do pântano E a força natural Ela só está tomando lugar Daquilo que foi abandonado É bem interessante Que o monstro do pântano Ele cria vida Ele tem uma relação De criatura e criador E ao passar das páginas Sempre tem Uns momentos Onde ele está pensando Em como ele criou Esses novos humanos Esses humanos Vegetais Nessa espécie vegetal Senciente Que ele vai interagir É a única forma De ele interagir Com outros seres vivos Enfim É uma história Bastante pautada Pela reflexão existencial E uma Sensação de esperança Para um futuro Que pode Que a humanidade Pode vencer Apesar de tudo Que ela De toda a ganância De tudo Que ela é Produzida Ela foi feita Para ser sanguinária E ser destrutiva Mas o monstro do pântano Acredita que não Exista Existe outra coisa Existe esperança Para que a humanidade Aponte Para um futuro De harmonia E de alguma coisa assim Olha só Mais um pouco Sobre Essa criação Vai falar sobre Toda a parte Fisiológica Dessas criaturas Né Desses Humanos Vegetais Sensientes Enfim E a gente termina Dessa revista Eu posso dizer Que o Esquadrão Suicídio E o Monstro do Pântano São as histórias Mais interessantes A Superwoman Da cara Eu achei Né Bem fraquinha E a história Do Senhor Milagre Ela é interessante Pelo que ela Apresenta Mas é mais Um passeio Do que realmente Vai se desenvolver Alguma coisa Bem Agora a gente vai Para Flash E Jovens Titãs E a gente tem aqui Flash E Jovens Titãs Aquaman E mais histórias Do Mundos em Guerra As histórias do Superman Mundos em Guerra Foi para tudo quanto é lado Acho que foram revistas Bem grossas Com várias Histórias backup Que compuseram Vários desses outros títulos Enfim Aqui a gente tem Flash E Novos Titãs Elas tem uma continuidade São duas minisséries Em duas partes Que uma Tem continuação Na outra A primeira Elas tem Ela tem o roteiro Do Brandon Viet E aqui a gente vai acompanhar Os velocistas Tentando reunir Todas as armas Dos vilões Do Flash Para utilizar Essas armas Para enfrentar O Wally West Que foi Possuído Pelo Espírito da Fome Um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse Que vem destruindo Todo o planeta Terra Os quatro cavaleiros Do Apocalipse Eles chegaram No planeta Terra Eles estão Matando geral E aí os Novos Titãs Inclusive eles foram Grande parte deles Foi dizimada Um dos Um dos Dos membros É o Wally West Ele foi incorporado Ele foi Possuído Pela Pela fome E o Barry E o Barry Está tentando De toda forma Evitar Salvar O Wally Tirar o Wally Tirar a Fome Do Wally Vão morrer Nessa tentativa Infrutífera É um pessimismo Tão pesado Tão pesado E aí se estende Por duas edições Que ela se torna Cansativa E a conclusão É uma conclusão Completamente pessimista E com uma conexão Bastante porca Com os Novos Titãs Do Tim Sheridan Que a gente vê Justamente Essa Essa continuidade Que eu tinha dito Mas é uma continuidade Meio quebrada Porque Tanto não faz Muito sentido Com o que a gente Viu em Shazam Quanto a ligação Com o Flash Também não tem É meio capenga É meio manca Em ambos os casos Bem Nos Novos Titãs Os Novos Titãs Não existem mais A torre foi destruída Em algum momento No passado Vários dos Titãs Eles morreram A gente vê aqui As lápides Desses Titãs Mas os quatro Cavaleiros do Apocalipse Estão espalhados Pela Terra E aí os Novos Titãs Têm que fazer alguma coisa A Liga da Justiça Também não é muito unida Como a gente viu Na mensal da Liga Enfim Os Novos Titãs Tentam fazer O que podem Para contornar A situação E aí quando a gente Chega na segunda Na segunda edição Que é essa ligação Com o Shazam É aquilo que eu falei Que é uma ligação Mais ou menos Meia boca Ela não funciona muito O Neron Que participava bastante Da outra revista Ele nem é mencionado aqui São outros problemas Que acontecem Então Não sei Enfim Eu vou ficar falando isso É uma continuidade capenga Uma continuidade para capenga E vai ficar Por isso mesmo E para piorar Ela tem um final Um dos finais Mais inconclusivos De todos Aqui a gente Tem uma possibilidade De talvez A história continue Na Academia dos Jovens Titãs Que vai ser publicada Na mensal da revista Da Liga da Justiça Que se passaria No passado Do que a gente Está vendo aqui Então Putz É Não É um erro Essas duas Edições A do Flash Foi Pessimista E Depressiva Agora a dos Novos Titãs Foi um erro De existência Senta e faz de novo Porque Já que tem que ligar Com o Flash Tem que ligar com o Shazam Senta e faz de novo O que fez errado Em compensação A história E aí Bem Antes de partir Para a história Que eu mais gostei A gente tem uma historinha Bem rápida Que é Backup Lá do Superman Que vai falar Sobre uma personagem nova Escrita pelo Cadê o autor É o Jamie Adams E a gente vai ver A Corredora Negra Que é uma personagem nova Que pode ou não ser Incorporada Nesse novo Universo DC Mas enfim Não tem muito O que falar sobre ela É mais uma História de apresentação A história Que eu mais gostei Encadernada Talvez Uma Entre as mais Que eu gostei Desse momento Estado futuro Foi A do Aquaman O roteiro Do Aquaman É o Brandon Thomas E aqui ele vai trazer Uma história Com o Jackson Hyde E Que ele virou Quase que um guardião Ele é o novo Aquaman É quase um guardião Da filha Do Aquaman Do Arthur Com a Mera E a gente vai acompanhar Esses dois personagens Viajando Entre várias realidades Paralelas Que são ligadas Pelo oceano É como É chamado De confluência Confluência De vários universos Ligadas Pelo grande Pelo grande oceano Aqui está a representação Artística Dessa ideia De multiverso Através Através Da água Através Do mar E foi uma história É uma narrativa Simples até Sobre amadurecimento Sobre perseverança Principalmente Focada Na filha Do Arthur Com a Mera Nessa Nessa forma Dela estar se transformando Numa heroína Mas que nem precisava ser Uma história Do Aquaman Na verdade Claro Veja bem Eu estou falando Que é uma história Simples Não vai ser Displode cabeças Nem nada disso Mas do que foi apresentado Ela me Remeteu a qualquer Revista Isso aqui poderia não ser Publicado Aqui na DC Mas num selo vertigo Uma história fechada Do selo vertigo Em duas edições Uma minissérie Seja lá o que for Ela podia Ter inclusive Mais edições Desenvolver mais A história A ideia de confluência Desses vários Desse multiverso Poderia estar Numa IMAGE Poderia até Estar numa Metal Hurlã Poderia até estar No mercado franco-belgo Numa edição Do mercado Dessas revistas Que a gente lê Que são publicadas E a gente tanto gosta Na França Na França Bélgica e tal É uma construção De cenário É uma construção De conceito Que é apresentado Bem legal Então gostei bastante É simples Como eu disse Não chega aos pés De grandes clássicos Dos quadrinhos Mas ela é muito bem feita E ela é autêntica E essa revista Essa história Foi a que valeu Pra mim Dentro da Flash E Jovem Titãs Mas vale a pena Comprar o encadernado Por causa dessas duas De 50 páginas É complicado Enfim Esse foi o vídeo enorme Do Esquadrão Suicida Monstro do Pântano Flash De Jovem Titãs Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço do áudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com as enhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e eu e eu A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Procura no Spotify Não Courage Qualquer agregador de áudio Tem várias recomendações Eles são programas atemporais Então dá pra escutar A qualquer momento Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal E compartilha o vídeo Pra mais pessoas Conhecerem esse estado futuro Tem mais vídeos Sobre o estado futuro Ainda pra sair Espero que vocês tenham gostado A gente se vê No próximo episódio Comentem se vocês estão lendo ou não Gostaram de alguma dessas histórias Querem ler Algumas dessas histórias Que eu acabei comentando A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos